Música Vamos conversar agora com o seu Henrique Calvão, cliente da NN Pessoa em Natal. Ô seu Henrique Calvão, como é essa parceria com a NN Pessoa? É, é uma parceria que já vem durando quase 10 anos, sempre o atendimento, apesar de ser uma empresa de Recife, mas o atendimento lá em Natal não fica a desejar, uma empresa já consolidada no mercado lá de Natal e parceria forte com a gente. Como é que está o mercado PET em Natal? Ultimamente, dos últimos anos para cá, Natal tem crescido muito no ramo PET, principalmente ramo de serviço, hospitalar, mas tem crescido bastante de 9 anos para cá. E qual a sua perspectiva para esse ano 2018, lá em Natal? Passando essa época mais de crise, graças a Deus, a gente sempre se mantém os pés no chão e é 2018, melhorar o desenvolvimento com a NN Pessoa e com os outros parceiros também. Desejo ao senhor uma boa festa e que o senhor aproveite bem. Tá bom, obrigado. Obrigado à NN Pessoa também. Vamos conversar agora com o veterinário Felipe Cento Cé, que é um cliente da NN Pessoa. Como é que a sua parceria com a NN Pessoa está há quanto tempo? Nós estamos há 3 anos no mercado, então é muito fácil trabalhar com a NN Pessoa, né? Ela está muito bem presente lá com o vendedor, o João Nisso Júnior, ele dá uma parceria muito grande com a gente, ele está muito presente, ele ajuda muito a gente. E aí só são produtos de qualidades, eu como veterinário, então recomendo esse produto, ele tem um giro muito bom e graças a Deus a gente está trabalhando muito bem com a NN Pessoa. E como foi o seu pensamento há 3 anos atrás de abrir essa sua empresa? O mercado pet hoje está crescendo muito, né? Então eu me formei há 6 anos, um pouco mais de 6 anos, então decidi abrir a empresa e aí a gente foi atrás dos parceiros e o vendedor lá da região nos ajudou muito no início e aí a gente está crescendo cada vez mais, graças a Deus. E como é que está o mercado pet em Petrolina? Petrolina é uma cidade que está com um mercado em ascensão, né? Quando eu me formei tinham 3 clínicas, hoje são mais de 20 clínicas e muito mais pet shops. Então é um mercado em ascensão e a NN Pessoa está lá ajudando a gente a crescer. E agradeço pela entrevista, que o senhor tenha uma boa noite e aproveite bem a festa. Boa noite para o senhor também, muito obrigado. Vamos conversar agora com o seu Marco Moraes. Ele é cliente de Natal da NN Pessoa. Começa a sua parceria com a NN Pessoa. Pedro, na verdade, nós somos do amigo bicho de Natal. Nós temos 3 unidades lá, um hospital veterinário, mas 2 unidades que são pet shops, né? E com atendimento médico também. E essa parceria iniciou há 12 anos atrás. A NN, ao longo desses 12 anos, sempre mostrou ser uma grande parceira. Uma empresa que realmente se destaca, é referencial nesse nosso segmento. Eu acho que não é à toa que ela, além de atuar aqui no estado de Pernambuco, atua na da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Alagoas também. Isso demonstra, né? Representando uma grande marca, como a Royal Canan, outras grandes marcas também. Eu acho que isso é respaldado pelo trabalho de excelência da NN Pessoa. Como é que está o mercado pet em Natal? O mercado pet, graças a Deus, é um mercado em expansão, não é um mercado fácil. É um mercado que existe uma barreira pequena, uma barreira de entrada muito pequena, mas é um mercado muito difícil. A gente, observando o mercado ao longo desses 10 anos, realmente são poucos empresários, poucas empresas, que conseguem realmente permanecer e prosperar por muitos anos, exatamente motivado por isso. É um mercado pouco difícil, muito promissor, mas realmente difícil. Qual a sua perspectiva para esse ano de 2018? As melhores possíveis, né? De uma forma geral, o país, nesses últimos anos, enfrentou uma certa crise econômica. Nosso mercado sentiu um pouco também, menores proporções do que outros segmentos, mas as expectativas são as melhores possíveis. Esse ano o mercado já sinaliza que está melhorando e vem melhorando. Que o senhor possa aproveitar o evento de premiação e que a festa seja muito boa para o senhor. Muito obrigado, quero deixar um agradecimento também à NN Pessoa, à figura de Nathson e na Elson também, que estão à frente como diretores da empresa. Agradecer pelo trabalho de excelência da distribuidora e pela grande parceria ao longo desses 12 anos com o amigo Bicho de Natal. Muito obrigado. Agradecer pelo trabalho de excelência da distribuidora e pela grande parceria ao longo desses 12 anos com o amigo Bicho de Natal. Agradecer pelo trabalho de excelência da distribuidora e pela grande parceria ao longo desses 12 anos com o amigo Bicho de Natal. Agradecer pelo trabalho de excelência da distribuidora e pela grande parceria ao longo desses 12 anos com o amigo Bicho de Natal. Agradecer pelo trabalho de excelência da distribuidora e pela grande parceria ao longo desses 12 anos com o amigo Bicho de Natal.